Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma opção de maquiagem para vocês usarem nas festas de fim de ano É uma maquiagem super fácil, tá? Tenho certeza que vocês vão saber fazer, caso queiram, tá bom? Vocês podem estar adaptando as cores e até mesmo a cor do batom Clica já no joinha para me ajudar na divulgação E se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos Tanto de tutorial de maquiagem como de outros tipos de vídeo também Então se você quer saber como eu fiz esta maquiagem, vem comigo Vou começar usando uma sombra que tem um fundo roxo e eu aplico ela no canto externo Aplico e também já esfumo Só que se vocês repararem, eu não vou levar esse esfumado até o canto interno Eu vou levar até o meio da pálpebra Como a sombra é dourada, meio cobre, eu vou aplicar em toda a pálpebra Lembrando que eu já preenchi a sobrancelha, já apliquei sombra iluminadora abaixo da mesma E também já apliquei todo o prime pela pálpebra Agora com um rosinha bem fraquinho que não está aparecendo direito no vídeo Eu vou aplicar bem no cantinho interno E vou de encontro com um dourado, meio cobre Agora com aquele mesmo pincel Eu vou tirar toda a marcação que estiver entre as sombras na parte superior Agora com uma sombra preta e um pincel em formato de lápis Eu vou aplicar ele em formato de V no cantinho interno E depois eu vou tirar o excesso desse pincel e volto esfumando Mas eu não levo esse preto muito até o canto interno Só fico até a metade da pálpebra, tá bom? Vamos agora fazer o delineado Eu fiz um delineado meio de gatinho Mas se vocês não quiserem, não precisa fazer, tá? Volto com aquela sombra marrom e um pincel mais fofo E concluo meu esfumado Já apliquei cílios portiços E em seguida eu vou utilizar a máscara da Eudora Nos cílios superiores e nos cílios inferiores Lembrando que nos cílios inferiores eu aplico só depois Com essa sombra um pouco rosada, um pouco roxa Ao mesmo tempo eu vou aplicar abaixo dos cílios inferiores E em seguida eu utilizo um lápis preto E passo na linha d'água Agora que eu venho com a máscara de cílios E passo nos cílios inferiores Agora eu vou dar um acabamento abaixo da área dos olhos Com essa base que eu utilizei em toda a minha pele Com esse pincel em formato cônico da Sigma Vocês podem perceber que quando eu passei a base Eu deixei ela retinha, essa maquiagem Mas eu quero que ela fique redonda Agora eu vou dar um acabamento com uma esponjinha Para deixar bem uniforme Aplico o pó compacto Faço contorno para ficar com cara de rica Utilizo aquele pincel para sombra Para fazer o contorno do meu nariz Agora vamos aplicar o blanche Com essa sombra mais clara Eu vou utilizar ela como iluminador O batom que eu usei foi esse, amores Esse é o Vindito 604 Da Quem Disse Berenice Espero que vocês tenham gostado da maquiagem Tá bom, meus amores? A lista dos produtinhos está lá no blog E o link está no box de informação Aquele momento diva, né? Porque o calor estava demais Confesso Não esquece de clicar no joinha Para me ajudar na divulgação E de se inscrever aqui no canal, tá? Um grande beijo, meus amores Até a próxima Tchau 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 Tchau